Música 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 Pisei na merda gente, ai olha só Nossa ai Pinto, onde eu vou esfregar isso agora? Que desgraça Olha só onde a gente veio gente O lugar onde mais se pega dengue No Rio de Janeiro Pinto, cadê meu álcool em gel Pinto? Trouxe meu álcool em gel e agora como é que a gente vai fazer Retardado? Como é que a gente vai entrar nessa água? Eu e o Pinto Decidimos fazer uma pesquisa de utilidade Pública, não é pesquisa do Datafolha não gente, pode ficar tranquilo A gente decidiu vir aqui no piscinão de Ramos pra perguntar pra mulherada Se tamanho é documento E pra você, tamanho é documento? Música Música Vem Pinto, vamo vir aqui, vamo fazer entrevista, vamo ver se a gente acha Gente bonita, tá difícil Música Então a moça ai, pelo amor de Deus Não vai pisar em ninguém, a gente não quer tomar um tiro Hoje né Gente, tamo aqui no piscinão Com a Vera, tava dormindo aqui Acordei ela, tá fazendo a pesquisa Vera Se em relação a tamanho de homem Se tamanho é documento Pra você, tamanho é documento? Não, tamanho não, boa é pegadas Pegada que é boa Tamanho não 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 Não, bofe Tem sempre como? Porque as vezes tem tamanho demais e não satisfaz Sai não importa, que importa é o coração Porque se o negócio for pequenininho Não dá, tem que ser grande Não Não é documento? Não Sete, oito centímetros, tá bom? Se souber fazer Tá ótimo Depende da mulher, depende do prazer que ela vai ter Tá ótimo E Patu, tu aguenta? Tem que ter pegadas Tem um tamanho ideal, você acha? Tem um tamanho ideal ou só pegada? Não, não tem um tamanho ideal não Acho que a dezoito tá bom né? Porra, ela falou que não tinha problema Você já teve alguma experiência ruim em relação a tamanho? Já Conta pra gente Não lembro Nenhuma eu, porque não adianta ter um negoção e não saber fazer o direito o procedimento Nenhuma Tudo eu adorei O que que foi? O que que foi engraçado? Ai, foi péssimo Mas por que? Em relação a tamanho ou outra coisa? Eu acho que sim né Já teve? Todo mundo já teve Não teve experiência ruim? Todo mundo gente boa, com saúde Com saúde, graças a Deus Em relação ao tamanho também, você não sabe se... Não deixa pra lá Até hoje eu não tive não Acho que é pequeno Pequeno Gente, coitado gente, quer esplanar ele? Não, não quer Não quer? É quem? Você tem namorado? Eu não tô com namorado É esse aqui? É ele? Não Não é não né? É o que? Era pequeno? Demais Então você falou que tamanho é documento menina Se souber usar não é E o cara não sabia nem usar? Não, não sabia nem beijar, não sabia fazer nada, aí não dá Ó, vou comer a batata hein Vou comer, pode comer? Vou comer aqui gente Olha só Você aguenta esse pinto aqui? Adoro pinto grande Não, mas é no colo que eu tô falando gente, calma Ei pessoal, tudo bem? Você aguenta um pinto desse tamanho aqui? Aguenta não? Eu tô falando no colo, você tá levando pro mau caminho esse pessoal gente Se você marcasse num lugar, num motel com alguém, chegasse na hora, fosse muito pequeno, qual seria a sua reação no momento? Ia rolar ou um dedinho ou uma linguinha Ah, não faria nada, ficava na linha a hora Lava ele pro inferno Ia sentar de boa? Se eu gostasse sim Ia finalizar ali? Sim Saia fora do estabelecimento, hoje Ah, mas você não disse que o importante, o importante era saber fazer? Lógico é E por que que saia fora? Ah, porque sei lá, é um negócio muito estranho Aí eu mandava ele enfiar uma banana Te enfiar uma banana? A minha reação era de espanto Mas iria embora, ficaria no lugar, o que que você faria? Ah, eu ficaria com certeza, mas seria de espanto, tentaria compensar com outras coisas, com chandong, com suíte, com piscina Amor, você é metida rica e vem no piscinão, é isso aí, o importante é virar o olhinho De verdade Mas a senhora o que, gosta de fruta? Ah, meu filho, vai fazer um enchimento, tá sofrendo O que? O negócio ia ficar grande, ó Podia ser um pepino também Tem Mas no piscinão tem gente boa Lógico que tem, gente boa, gente pobre, gente de tudo também Tem sim, tem eu Quem vai sofrer o que? O meu tá sofrido, não, vou falar que ele tá sofrido Você também ia sofrer, né? É, muito Vamos esquecer esse negócio de tamanho O que que você acha que um homem tem que fazer na hora H, pra dar prazer pra uma mulher? Ser carinhoso Não pode te explicar, não sei Não pode te explicar? Por que? É um negócio tão ousado assim? O negócio é bom, né? O negócio é bom? Bom Ele tem que trabalhar bem com as mãos, bem com a linguinha, né? Tem que saber fazer o direito, é o negócio, procedimento A preliminares é tudo E depois, se chegar no final, mente bem Se não chegar, amei Carinho Carinho? Com certeza, sem carinho não dá Pode ir embora Pra você, o que que é pra fazer direito? O que que é pra fazer direito? Ué, é besteirinha, né? Eu, hein? Só carinho Carinho Com certeza, encher de presentes, flores, banho de chandon Banho assim, smoke chandon, gente Tem que pesquisar isso no Google Como é que faz com a linguinha? Que isso, gente? Que safada! E aí, gente? Gostou do vídeo? Se não gostou, o problema é seu Olha só, não deixa de comentar no vídeo Se pra você, tamanho é documento E pra você, Pinto, tamanho é documento? O que que houve? Pinto Ele não levou na brincadeira, gente Pinto Pinto Primeira vez que eu vejo o Pinto tão amuado assim Gente, quase que eu esqueço Não esquece de acessar os vídeos A gente tem vlog, a gente tem externa Tá cheio de vídeo bom aí Agora eu tenho que ir que eu tenho que reconquistar o Pinto, né, gente? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma